Namastê! Sejam todos super bem-vindos para a nossa aula de hoje. A gente vai fazer uma aula bem suave, bem tranquila. Eu vou trazer algumas frases do Sajguru, que é um dos gurus que está bem alta na Índia. Por enquanto ele ainda não foi acusado de abuso na vida do Tchapa. Tem algumas histórias controversas sobre a mulher dele, mas essa história é por outro momento. Abre bem os seus ombros, senta numa postura meditativa, pode manter o olho aberto nesse primeiro momento. E eu quero que vocês olhem bem para o horizonte. Leva o seu olhar lá na frente, lá para o horizonte. Se concentra no horizonte. E bem devagarzinho eu quero que você vá fechando a sua pálpebra. Vai percebendo o movimento da pálpebra. Mantenha o seu olho fechado, mas continua focando a sua visão lá no horizonte. Vai inspirando, lenta e profundamente. Inspira, exala. Se conecta mais com a sua respiração. Quando a dor, a miséria ou a raiva acontecem, é hora de olhar para dentro de você e não olhar a sua volta. Sadguru Vamos unir as mãos na frente do coração, fazendo o mantra Paganesha, pedindo a remoção de todos os obstáculos. Inspira OM 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 com muita supidade, desce sua mão sobre o joelho relaxa bem os seus ombros, relaxa sua face vai descendo o seu queixo na direção da garganta mantenha o olho fechado inspire, comece a desenhar um círculo com a sua cabeça para uma das laterais vai girando, liberando e soltando toda e qualquer preocupação quando sua cabeça chegar embaixo vai começando a desenhar o círculo para o outro lado relaxando, soltando deixando todos os seus problemas e preocupações do lado de fora da sua prática e se conectando mais e mais com o seu momento presente quando a sua cabeça chegar novamente lá embaixo vai trazendo o seu rosto de volta ao centro vem retornando coloca a mão sobre o joelho vamos desenhar três círculos com os ombros inspira, leva o ombro lá em cima exala, solta, relaxando mais duas vezes algumas posturas vão ser mais difíceis de fazer como o joelho ótimo abre os braços bem grandão abre bem o coração leva as mãos lá na frente entrelaça o dedo inspira e libera mais duas vezes uma última vez leva a sua mão direita lá no joelho esquerdo leva a mão esquerda lá para trás torce dentro do seu eixo mantenha o seu olho fechado respira exala 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 vamos torcer para o outro lado retorne ao centro bem devagarzinho nós vamos fazer a respiração da lua semana passada a gente fez uma variação que a gente tampava a narina direita e inspirava pela esquerda e exala pela direita nessa semana a gente vai fazer uma variação que a gente tampa a narina direita e inspira e exala somente pela narina esquerda se vocês quiserem podem tampar o nariz podem abaixar um pouquinho a máscara fica a critério de vocês com a sua mão esquerda faz o diana mudrar mantendo em cima do seu joelho com a sua mão direita você vai apontar o dedo indicador e o dedo médio para cima e você vai pôr bem no ponto entre as suas sobrancelhas fecha um pouquinho o olho e vai fazendo uma massagem nessa região por um momento concentra a sua atenção nesse ponto e sente que você vai liberando e soltando qualquer tensão que você possa estar guardando nessa região do corpo vocês podem perceber que dependendo do que acontece quando você tem a cabeça muito pesada quando acontece alguma coisa você fica ai meu Deus é natural que a gente leve a mão na testa e abaixe a cabeça isso é uma forma natural que o nosso corpo tem de tentar relaxar o núcleo do nosso cérebro e essa massagem ajuda a começar a ativar esse relaxamento podem cessar o movimento nós vamos estampar a narina direita vamos inspirar e exalar somente pela narina esquerda inspira retém um pouquinho o ar e exala vai fluindo a sua respiração você pode visualizar uma lua atrás de você ou na sua frente visualiza uma lua com energia bem viva e brilhante e sente que conforme você vai inspirando você vai absorvendo as qualidades da lua e então a a e a a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Permanece fazendo a respiração e apenas se lembre que esse pranayama é bom para ajudar a acalmar a mente, para trazer uma estabilidade mental. Ele é bom para aumentar a vitalidade do corpo e dos nossos sentidos. Vamos lá. 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 Amém. Vai retornando a sua respiração, vai abrindo os olhos, percebe se você conseguiu ou não conseguiu, pode ser que normalmente a gente não consiga, segunda, terceira, quarta, quinta também não. Só que é interessante que esse exercício faz a gente se concentrar mais no prânia, na nossa essência, por isso você começa a se concentrar na sua respiração e vai percebendo como o ar vai entrando. Tem uma técnica que hoje os sábios usam lá no Ângel, eu já quis fazer isso porque eu tenho uma trava na língua, mas eles cortam a trava na língua para conseguir fazer a onda chegar lá atrás. Para fazer tipo a respiração alternada, eu só queria usar a língua para tampar a entrada do ar, eles dizem que vai dar um efeito muito mais profundo e eventualmente faz com que o corpo crie uma secreção no cérebro que seria um néctar divino que quando é absorvido pela língua dá um barato muito profundo, por assim se dizer. Mas isso fica para outro momento, vamos lá, vamos abrir a planta dos pés, leva a mão do seu pé, massageia a sola do seu pé, pode fechar o olho, leva a sua consciência lá na sola do pé, vai massageando, liberando e soltando. E eu sofri essa parte da língua porque quando eu era criança eu vi um dentista que falou que eu tinha trava na língua, aí eu não consigo levar a língua no céu da boca com a boca aberta, mas eu consigo articular todas as palavras e a minha voz é bem lenta, calma e tranquilizante, talvez por causa disso. Beleza. Massageou bem a sola do seu pé, vamos unir os pés e vamos fazer um pouco de borboletinha. Abre bem o seu ombro, alinhe a sua coluna, libera um pouquinho o seu quadril, na aula de hoje a gente vai trabalhar bastante com a parte interna da nossa coxa e da nossa perna. a gente vai trabalhar com alguns meridianos dessa região do corpo soltamos, liberamos bem, vocês podem manter o pé nessa distância, se você quiser aproximar mais do corpo pode aproximar, se quiser deixar mais longe pode deixar mais longe, quanto mais próximo mais intenso vai ser a postura, para quem está aqui vocês podem pegar um bolster para pôr na sua frente, para quem está em casa pode pegar um banquinho ou uma cadeira, vocês podem pôr bolster de comprida que daí a ideia vai ser, você vai descer com o tronco à frente tentando levar os seus cotovelos no chão, e aí para quem não conseguir descer com o cotovelo, pode abraçar o bolster ou pode descer o rosto em cima de um banquinho, de um bloquinho pode fazer algo do tipo como está mais frio hoje, a gente não está bem aquecido, fica bem mais difícil fazer a postura mas tudo bem você pode levar o seu queixo contra a garganta, se você sentir que está muito longe do chão pode conectar a ponta do seu dedo indicador com a ponta do dedão isso, e relaxa procura relaxar na postura sem tensão no pescoço, sem tensão nos ombros vai levando atenção para a parte interna das suas pernas, da sua virilha se eu não me engano, se você estiver sentindo esse alongamento na parte interna ele vai estar estimulando o meridiano de bexiga, boço e rio eu posso estar enganado mas respira através desse meridiano nós vamos fazer três brâmari pranayama eu quero que você sinta esse brâmari percorrendo toda a parte interna da sua perna, do seu suorio pélvico inspira hum 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 Checolheu, vamos passar para os quatro pães para a gente aquecer a coluna. Abre bem a palma das suas mãos. Inspira, leva o abdômen e a cabeça lá na direção do teto. Exalou a redonda coluna. Vai fluindo o movimento junto com a respiração. E vai sentindo que você vai liberando e soltando toda e qualquer tensão da sua coluna, das suas costas. Exalou a redonda coluna. Exalou a redonda coluna. Exalou a redonda coluna. A redonda coluna e permanece olhando lá para baixo contrai o seu esfínter contrai bem o abdômen queixo contra a garganta fazendo uma rabanda e vamos fazer três vezes o Brahmari Pranayama Inspira Volta para um ponto neutro Daqui a gente tem duas opções Vocês podem se deitar de barriga para baixo ou para quem quiser estimular um pouquinho mais a força dos braços e do tronco vai descer na postura do Ashtanga Namaskara que a ideia vai ser você vai descer os cotovelos para trás e vai descer com o queixo e o peito contra o chão vai ser algo mais ou menos assim e os glúteos ficam lá na direção do teto para quem for muito difícil fazer essa descida pode só deitar direto de barriga para baixo e aqui uma coisa interessante é que os cotovelos ficam para cima eles não tocam o chão eles ficam rente ao tronco e aí respira aí você também pode pôr a ponta do pé no chão para o joelho ficar no chão exalou solta o corpo se solta de barriga para baixo nós vamos fazer uma postura que é chamada de postura da foca no In Yoga ela lembra a postura da cobra só que o que vai mudar a gente vai abrir mais os braços colocando as mãos mais para frente para subir o tronco aí sobe o tronco se vocês quiserem fechar um pouquinho mais as mãos para subir mais o peito pode ser geralmente o braço a mão fica um pouquinho mais aberta que o ombro dependendo da variação aí contraia o esfínter e o abdômen tenta abrir um pouquinho mais os ombros para você sentir um alongamento no meio das costas e na parte interna do peito a mão fica voltada levemente para fora não totalmente e aí respira mantenha a contração se você quiser pode fechar o olho e essa aqui eu marquei qual que é o meridiano que ela trabalha ela ativa o meridiano do estômago e baço ela também estimula os rins e as glândulas adrenais vocês podem imaginar uma foca você não precisa fazer o som dela que isso vai ajudar a passar para a postura com mais tranquilidade respira sente sustenta só mais um pouquinho lembra de manter o abdômen ativo contraindo o abdômen lembra de manter a contração no esfínter para proteger a coluna exalou vai descendo solta os braços do lado do corpo relaxa um pouquinho os seus ombros relaxa a sua face mantenha o seu olho fechado e se conecta com a sua respiração vai sentindo a reverberação energética da postura pelo seu corpo pelas suas costas pelo seu meridiano relaxa um pouquinho mais lazy muito diferente acho que cresce esclare-se Lentamente, com a ajuda das suas mãos, empurra o chão e vamos passar lá para a postura da criança. Escolhe a versão mais confortável para você, relaxa o seu ombro, relaxa o seu pescoço, relaxa a sua face, respira. A beleza da criança é que ela tem uma mente flexível. Isso precisa acontecer com os adultos também. E esse é o aspecto mais importante que o adulto deve trazer. Essa é outra frase do Sadguru. E esse é o aspecto mais importante. E esse é o aspecto mais importante. Bem devagarzinho. Vai desenrolando a sua coluna. Vem voltando a se sentar. Nos sentamos. Agora a gente vai começar a segunda parte da aula, que a gente vai trabalhar bastante a força dos quadrinhos e das pernas. A gente vai fazer um pouquinho a postura de cócoras. É tipo um agachamento do yoga. Vocês vão. E tem algumas variações. Aqui eu quero que vocês tentem fazer hoje. Tentem manter a sola dos pés no chão. Palma das mãos na frente do coração. E cotovelo aqui. Aí tentem manter a coluna alinhada. Sorriso no rosto. Sorriso no rosto. E força nas canelas. Levanta um pouquinho a cabeça. Levanta a cabeça. Aqui fazendo o namastê. Vocês meio que empurram os cotovelos para fora. Para sentir que abre mais o joelho. Abre mais o quadril. Pode fazer na parede. Pode fazer na parede. Para não cair para trás. Nossa. Se quiser também pode sentar no bruxo. É só um apoio na cordada. Tudo bem? Eu nem posso cantar. Vocês podem abrir uma flor de lótus também. Para dar uma aliviadinha. Pode me aludrar. Eu vou ler a frase que era para ter que dou as mães. Era essa. Se você constantemente se lembrar. Que é mortal. Andará gentilmente. E sensivelmente. Sobre esse planeta. A doça. Prejudica o movimento. Se ficar assim com você. Eu acho que não. O importante é a abertura. E a força. Então a gente vai fazer uma variação agora. Que aí a gente pode usar o bolso de apoio. Mas qual vai ser a ideia? A gente vai colocar um chão. Vai levantar o tronco. Levantou o tronco. Estica uma perna. Estica a outra. Ainda aqui. Vocês podem se segurar no bolso. Pode colocar bloquinho. Pode colocar cadeira. Aí se alguém quiser bloquinho. Eu posso fazer isso aqui. Só isso mesmo que você está fazendo. Aí você só projeta o tronco à frente. Tenta manter o quadril bem encaixado. Pode levar os cotovelos no chão. Ou pode descer com os próprios cotovelos no chão. Respira. E conforme vocês vão respirando. Eu quero que vocês sintam que vai abrindo toda a parte interna. Das pernas. A gente vai ficar só um pouquinho na postura. Só cinco minutinhos. E com um sorriso no rosto. Respira. Vai deixando que a ação da gravidade vai ajudando a você abrir mais essa região. Respira. Respira. ativa o garcinho, pode fazer um esguisado, desce o joelho no chão, desce o outro sinta um pouquinho no calcanhar, na postura do diamante respira, sinta a vibração energética nas suas coxas, nas suas pernas põe um sorriso no rosto, essas posturas vão melhorando o nosso bom humor de forma natural respira, relaxa, lembra quanto mais você consegue relaxar na postura, mais o seu corpo se solta e mais alongamento você vai ganhando peço uma pausa para vocês se sentirem confortáveis que agora a gente vai trabalhar com alongamento um pouquinho mais intenso acho que vai ser o alongamento mais intenso dessa aula a gente vai fazer a postura do sapinho ou da perereca o nosso corpo vai literalmente imitar uma perereca a postura do sapo é o amandukasana, que é uma variação da postura de cócoras mas essa aqui eu não lembro, não sei se seria a postura do sapinho ou da pererequinha a gente vai para os quatro cores, afasta um pouquinho os joelhos aí você vira um pé para fora e o outro pé faz um sorriso no rosto, se vocês quiserem colocar alguma coisa de acordo frente do seu corpo se vocês quiserem fazer de lado, podem fazer de lado no tapetinho para o joelho ficar no tapete aí daqui você vai afastando as pernas deixando a ação da gravidade acontecer você pode colocar os cotovelos de apoio você pode empurrar um pouquinho o cotovelo para trás para vocês sentirem que os glúteos ficam alinhados com a linha do joelho aí você vai sentir que tem um alongamento ainda mais intenso e aí respira, com essa vez no rosto aí aqui essa postura vai estimular a parte interna da perna isso vai trazer um benefício para o meridiano de baço, fígado e rim o meridiano de baço é bem interessante para quem come muito doce eu vejo que dá uma regulada também é bom para quem é diabético ou pré-diabético aqui com muito cuidado se for o seu limite, permaneça aí se for possível para você, você pode esticar os braços e até descer com o peito e a testa contra o chão a gente pode fazer as duas mensagens de sombra hoje o exame vai de frente esticando os braços a gente vai estimular o meridiano da parte superior do tronco e vai ativando o meridiano de coração, pulmão e intestino dá uma foto muito bonita de vocês assim não dá para tirar no final da aula a gente pode tirar respira você pode até uma milhada em mãos das pernas quando você faz o segundo evento procura sentir que para cada exalação você relaxa mais o seu olho pélvico você vai fazer os braços você pode dar mais atenção só mais um pouquinho a gente vai ver desenho você vai fazer os braços a gente vai fazer o seu lado ele volta ao tronco volta uma panela volta outra Podem lheitar de barriga para cima. Abraça o joelho. Pode puxar ele contra o seu abdômen. Balança um pouquinho para um lado e para o outro. Para fazer uma contrapostura. Para quem está em casa eu trouxe um pedacinho de brownie para quem está aqui. Todo mundo já quer o brownie agora depois do seu alongamento. E eu disse que essa postura ia mexer com bom humor. Funcionou. Massageou bem. Ressessando esse movimento. Coloca os seus pés no chão. Mantenha os joelhos afastados na largura do quadril. Espalma as mãos do lado do corpo. A gente vai fazer algumas vezes a meia postura da ponte. Para que se bem a nossa coluna. Preparando para o ralasana que a gente vai fazer daqui a pouco. Inspira. Leva o abdômen lá na direção do teto. Exala. Vai descendo. Mais algumas vezes. Inspira, sobe. Uma vez que a gente vai exigir. Inspira, sobe. Pronto. Emdade, desfecho. 4 Se é uma força, tá feliz. A próxima vez que a gente subir lá em cima, eu quero que você permaneça lá. Pode segurar o seu calcanhar com as mãos, contrai bem os fins entre o abdômen e respira. Devagarzinho, vai descendo sua coluna, vértebra por vértebra. Solta um pé lá para baixo, solta o outro, alonga, estica, puxa, puxa, puxa. E solta aquele... Fecha um pouquinho o olho, respira. Sente a reverberação energética da postura pelo seu corpo, pelas suas pernas. Devagarzinho, com a ajuda dos seus braços, vem voltando a se sentar. Ai, ai... Nós vamos fazer uma postura que é a base do viraça, no algum caso, no primeiro da escola. Só que com as mãos de outras. Como que vai ser isso? Vocês vão pegar a perna esquerda, a gente vai passar ela por cima da perna direita. A perna direita a gente vai levar lá para trás. Ai, pode deixar bem alinhado. Joelho com joelho. Joelho com joelho. Sinta bem em cima dos seus isquios. Com os braços, a gente vai fazer... Com os braços e a mão, nós vamos fazer uma mudrada lotas. Pode encaixar hoje os cotovelos. Isso. Você pode deixar descansando em cima do seu joelho. Ou se você quiser, você pode manter a flor de lótus na altura da sua cabeça. Feche o seu olho. Respira. Imagina que você está segurando uma linda flor de lótus na frente do seu coração. Esse é o Padma Mudra. O gesto da flor de lótus. A qualidade essencial dele é o amor incondicional. Ele ajuda a equilibrar o quarto chakra ao desabrochar as qualidades essenciais do coração. Ele apoia o bom funcionamento do sistema cardio-respiratório e imune. Ele ajuda a cultivar compaixão e empatia. E auxilia no tratamento da depressão. Nós vamos inspirar e vamos levar essa flor de lótus acima da nossa cabeça. Pode virar o rosto ao lado do céu. Se você quiser, mantenha o olho fechado ou pode manter o olho aberto. Se for muito difícil ficar segurando o cotovelo próximo, pode abrir essa sorrida. Vira o rosto lá para cima e sente que você vai recebendo uma luz que vem lá do céu. E se lembre, ao nutrir o jardim do meu coração, eu desabrocho o amor e a compaixão. Lentamente, pode soltar o mudrado das suas mãos. Vamos descruzar a nossa perna. Vamos fazer a postura para o outro lado. E vamos fazer novamente o mudrado de flor de lótus. Pode manter no começo o cotovelo sobre o seu joelho. Pode até esconder o seu rosto atrás do seu braço. Imagina que essa flor de lótus está dentro da semente. E aos pouquinhos ela vai começar a brotar e crescer, buscando a luz e subindo para fora da lama. E aos pouquinhos ela vai começar a brotar e crescer. Ainda, a gente sempre pode fazer com muito amor. E nesse momento, você pode pensar em pessoas que você ama. Pode pensar nos seus animais, nos seus parentes. E sente que você está se conectando com esse sementimento de amor. E aí vai subindo a sofrer de motos lá para o céu, acima da sua cabeça. Vira o seu rosto lá para cima e sente que você está abrindo mais o seu coração. Se abrindo mais para o amor, para a compaixão. E vai sentindo esse amor. Tudo que a gente faz, a gente pode fazer com amor. E quando a gente dedica amor àquilo que a gente está fazendo, aquilo se torna algo sagrado, se torna mais puro e mais amoroso. Toda vez que a gente pensa na palavra amor, nossa mente vai relacionando e associando ela a vários sentimentos, sensações, palavras. observa o que a palavra amor vai trazendo para você. Devagarzinho, vai soltando o medraco. Relaxa os seus braços, escureza a sua perna. Vamos deitar de barriga para cima. Com bastante cuidado, a gente foi fazer a postura do arado. E aí, só um pequeno detalhe. A hora que eu fiquei pensando na palavra amor, eu comecei a querer descrever qual era a sensação de estar amando, de se amando. E aí começou a vir a letra do... Eu guardei o branco. Mas acho que a Caetano Veloso vai falar. Quando a gente ama, claro que a gente cuida. A gente tirou uma foto com essa letra. Mas é porque acho que ela conecta muito bem com o sentimento de amor. Agora, para fechar a aula na parte das posturas, a gente vai fazer a postura do arado. E depois caindo a postura do peixe. Uma das dicas para fazer a postura do peixe é que vocês podem colocar o bolso, uma alfada no meio das costas, para não forçar tanto a colônia e os braços. Mas primeiro a gente vai fazer o arado. A postura do arado é aquela que a gente balança para frente e para trás. E você vai para os cotovelos no chão. Deixa eu dar umas explicações. Se a sua perna não chega lá no chão, você pode manter as mãos de apoio nas costas. E pode colocar alguma coisa embaixo. Quando o pé chega no chão, aí você pode levar a mão lá para baixo. E não precisa forçar a coluna para chegar até lá. Veja, nossa aula não foi tão quente para aquecer tanto a coluna. Então, que se respeite e foca bem lá no seu pescoço. Vai desenrolando o seu coluna, bem devagarzinho. E vamos fazer a postura do peixe. Matsindrasana. Você vai apoiar os cotovelos no chão. Segura o tronco, abre o peito e solta a cabeça lá para baixo. E quem está aqui pode deitar em cima do bolso. Que daí você se solta em cima do bolso. Fica mais leve. Para quem está em casa, pode colocar uma almofadinha, um bloquinho, um apoio. Essa postura ajuda a melhorar o nosso pulmógeno. A gente vai respirar mais profundo. Mas, essencialmente, fazer essas duas posturas estimulam o nosso... A nossa tireoide para tireoide. Fecha o olho e sente que vai abrindo a sua garganta, o seu pescoço. Lentamente, vai se deitando no seu peixinho. Se deita, se solta. Deita o seu corpo no tapetinho. Fecha os seus olhos. Vai respirando. Livre profundamente. Nós vamos fazer três bramari pranayama. Respiração da abelha. Mantenha o seu olho fechado. E vai sentindo a vibração percorrendo todo o seu corpo. Inspira. Mais uma vez, sentindo a mãe terra, puxando toda a negatividade do seu corpo para a terra. . Mantenha seus olhos fechados Vai se conectando ao seu corpo Vai sentindo seu tronco bem acomodado Sinta seu corpo confortável Mantenha seus olhos fechados, sem tensão Vai fazendo uma respiração bem profunda Vai soltando o ar bem devagar E vai passando a respirar de uma forma calma e tranquila E se algum pensamento vier à sua mente Permita que eles venham e que eles passem Mas não se atenha a eles Vai prestando atenção aos sons externos Os barulhos que vêm da rua Os sons que existem à nossa volta Os sons que existem aí onde você está Vai sentindo a temperatura do seu ambiente Vai percebendo como está a sua temperatura Mas tente não fazer um juízo de valor Apenas sinta Se é uma temperatura agradável ou não Apenas observe Agora vá levando atenção ao seu corpo físico Sinta seus pés Sinta os dedos dos seus pés Sinta seu tornozelo Sinta seu joelho Sinta suas coxas Vai sentindo toda a sua perna Sinta seu quadril Vai sentindo a sua coluna Da base até o topo da sua cabeça Vai percebendo os seus braços Perceba as suas mãos Sinta agora o seu abdômen Sinta a parte anterior do seu tronco O abdômen O abdômen O tórax O pescoço Vai levando a sua atenção para o seu rosto Sinta como está a sua musculatura Sinta a musculatura que está envolvendo os seus olhos Sinta como está a sua boca Seus lábios Sinta a musculatura da sua bochecha E vai sentindo todo o seu rosto relaxar Sinta que toda a sua face vai relaxando Vai relaxando até o seu couro cabeludo Agora Vá trazendo a sua atenção para o seu coração Ouça o seu som interno Ouça o bater Sinta o batimento cardíaco E procure manter a sua mão Procure manter a atenção no movimento do seu coração Se surgirem pensamentos alheios a esse momento Apenas o acolha Vai acolhendo esses pensamentos Mas tente não dar muita suavidade para eles Procure focar apenas no movimento natural do seu corpo Vai sentindo esse movimento tão natural do seu coração batendo Preste atenção no movimento Preste atenção no seu coração Preste atenção a toda extensão da sua coluna Sinta o seu coração mais aberto Como se tivesse uma linda flor de lótus aberta Relaxe o seu corpo E apenas sinta Se tivesse uma linda flor de lótus aberta Apenas o seu coração mais aberto Se tivesse uma linda flor de lótus aberta Sinta esse amor incondicional fluindo por todo o seu corpo Sinta esse amor incondicional fluindo por todo o seu corpo Tchau, tchau. Bem devagarzinho, vem retornando para o seu corpo, mexe os dedos das mãos, mexe os dedos dos pés, faz careta que nem criança, espreguiça bem grandão, alonga as mãos lá para cima, estica os pés lá para baixo e solta. Mais uma vez, alonga, puxa, puxa, puxa e solta. E uma terceira vez, bem caprichada. Bem devagarzinho, vem voltando a se sentar. Muito obrigado por ter praticado comigo hoje. Especialmente agora, super relaxado. Vamos fazer um mantra para fechar a alma. Inspira. Namaste. Shanti Shanti Namastê Tenho todos uma boa semana pela frente Muito obrigado Namastê Namastê Namastê